Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar passo a passo dessa maquiagem aqui. Uma maquiagem simples pra ser usada durante o dia. Enfim, uma maquiagem mais simples. Tô tentando variar aí os meus tutoriais com maquiagem mais simples, maquiagem pra um evento mais valoroso, enfim. Esse tipo de maquiagem eu não tenho muito costume de postar, porque é uma maquiagem que eu não gosto. Eu uso, peraí, eu não gosto muito, prefiro mais aquele olhão chamativo. Mas, como eu quero ajudar, assim, todo mundo, também começar a postar uns looks, assim, mais básicos. Vamos ver, né, se eu vou conseguir, tá? Então é isso. Vamos acompanhar os comentários. Ah, vamos lá. Esse brinco aqui é da Sheila Siqueira. Lindo, né, em tom de ouro velho com marrom. Muito bonito. Não é da minha coleção, tá? Mas essa peça... Opa, me atrapalhei. Mas essa peça aqui e a minha coleção e muitas outras, vocês encontram nas duas lojas, tá? Da Sheila. Link no box de informações, como sempre. Se quiserem conhecer mais peças da Sheila, que eu acho que vocês vão gostar muito, é só acessar os dois links que estão aqui embaixo, tá bom? Então é isso. Vamos pro tutorial. Vamos lá. Passei um corretivo até a sobrancelha. Na paleta da Jasmine 3D de 96 sombras, vou usar esse tom aqui e não verrugem, digamos assim. Venho, ó, com esse ferrugem até quase o final da pálpebra. Agora, na paleta de 88 cores, sombras neutras, eu vou usar esse marrom aqui. Com um pincelzinho disso mais, aqui é lá do Vendas Make. Coloco aqui no cantinho externo. E vou subindo pro côncavo aqui, ó. Agora, com um pincelzinho de cerdas sintéticas, esse aqui é do kit roxinho lá do Vendas Make. E aqui eu vou pegar a sombra preta da paleta da Jasmine. E aqui no final eu vou fazer meio que um delineado. Bem que esse marrom, marrom não preto, mais ou menos até a metade do olho. E aqui eu vou esfumar. E aqui eu vou esfumar. Olha, eu esfumei. Na paleta de 88 cores vou usar esse marrom meio café com leite, deixa eu falar dos esmaltes que eu estou usando. O Patins da Impala da coleção Disco e a Francesinha da Impala também da coleção Disco Garota Pop. O Patins é lindo, é um nude muito perfeito. Vou pegar aquele café com leite e eu vou esfumar toda essa sombra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Iluminador eu vou usar Esse branquinho aqui Da paleta de 188 horas Vou passar com o dedinho mesmo Lápis para olhos preto Isso aqui é da Tracta Dou aquela borradinha Vou pegar aquele Calsar com leite E vou passar aqui Só para esfumar O preto Máscara de cílios Essa aqui é a Super Choque do Avon Vou usar esse blush da Natura Que eu gosto muito É o número 4 da Natura Aquarela Vou passar um iluminador também da Natura E esse aqui E esse aqui Nos lábios eu vou usar Esse gloss também da Natura É a cor 12 Natura Aquarela Bom, então essa foi a maquiagem de hoje Uma maquiagem para o dia a dia Para ir trabalhar Para fazer uma entrevista Para quem não gostar Ou para quem não gosta muito Daquele olho muito chamativo É uma maquiagem Não tem aquele olho marcadão Dá para ver que você está maquiada Mas é uma maquiagem mais Sutil Menos chamativa Para quem não gosta Para quem não gosta de chamar muita atenção Para quem não gosta Daquele olho muito carregado Enfim E para ir trabalhar Para sair de dia Enfim Tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Vocês que me pedem tanta maquiagem Para usar mais No dia a dia Porque eu não tenho muito costume De fazer maquiagem ainda assim E é isso Tá? Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau Tchau